Fala galerinha, curte o canal do tio Alex, beleza? Como vocês estão? Tudo bem? Correria demais, né? Graças a Deus, tudo dando certo, Deus abençoando Muito obrigado por você que curte o canal, que deixe seu like, compartilha Hoje eu vou tocar a canção Greens Leaves Há pedidos aí do nosso canal, muitas pessoas pediram, tá? Uma moça linda pediu, não lembro o nome agora, me perdoe Mas ela até comentou aqui nos últimos vídeos e tal Diz que vai participar aqui em Brasília, lá na casa do cantador De um evento legal, de um coral de flautas, né? E tal E pediu que eu tocasse essa música Eu vou estar tocando então pra você, devagarzinho, igual o tio Alex faz Pra você ir treinando, vendo Lembrando que nós temos dois detalhes nessa canção Nós temos o sol sustenido, ó Faz o ré Tira o do sol Isso aqui é sol sustenido Nós temos ele grave, tá? Perdão, grave Não precisa tampar aqui só a metade Tampa tudo aqui atrás E faz essa posição E nós temos o fá sustenido Que é essa aqui, ok? Nós temos também o sol agudo nessa canção Aí sim, você faz o sol aqui normal E aqui você tampa só a metade E sopra um pouco mais forte Ok? Então vamos lá Vou tocar devagarzinho E aí Amém. 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 Ok? Devagarzinho igual tio Alex faz. Vê as notas, pausa, volta É uma canção muito bonita Muito legal, muito melodiosa Muito bem trabalhada Com notas maravilhosas, graves, agudas E algumas sustenidas Beijando o tio Alex Curte e deixe seu joinha Vamos chegar a 3 mil inscritos, beleza? Até o final do ano, tá pertinho Valeu galera, grande abraço Fui!